Olá, minhas amigas! Bom dia, Brasil! Bom pomeriditalia! Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus! Para quem não me conhece, passou a que caiu aqui para a queda. Como eu sempre falo, eu sou a Adriana Santo. Gente, que vocês não são inscritos, se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte da minha família, ok? Vem fazer parte da minha família e vem me ajudar a crescer, ok? Vamos lá, vamos dividir. Hoje é domingo, fera agosto. Para quem não sabe o que é fera agosto aqui em Itália, é férias do verão. Então, hoje eu já fui para a minha sogra, já almocei, agora estou indo para a casa dos amigos do meu marido fazer um surrasco lá. Vem comigo, vamos. Vamos passear um pouquinho. Vamos lá, gente, vamos de passeio. Vamos fazer uma grelhada na casa de Amit. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vim aqui com esse prédio, com esse aqui mesmo, fazer a limpeza na casa de um senhor se recordando, eu falei toda na piaça da Licuria, fazendo a limpeza. É aí, estamos chegando, né, a fazer essa grelhada, uma delícia. E aqui se chama piaça da Licuria. É uma outra parte, aqui é a Firenze surda e não? É uma outra parte de Firenze, aqui. Olha lá, olha como eu tô. Você vai à casa, gente. Prendi o cabelo porque tá muito calor, ainda tô com o óculos escuros, já tá de noite aqui, 11 horas da noite. Mezanote. Mezanote. E acabou o Feira Agosto, gente. Agora, amanhã, se começa tudo de novo trabalhar. Mas as férias continuam, né? As férias vão fim a setembro. Capito. Piaça da Licuria, se vai à casa. Tá suja esse vidro no carro do meu marido. Não dá pra ver. Não liga não, hein? Não dá pra ver. Não dá pra ver.